Família de mim, é amor? É amor? O que é amor, hein? Olha essa danção, hein? Tegorofia Chama-me, conta-me, diz Como vai sua vida? Precisa verdade com jeito Pra não machucar Engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu E seu amor ainda sou eu Com peça que eu tinha passado E você estava errada De chato e não me esqueceu De paz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Cantei Sonhar-me é melhor que sofrer Mente pra mim e ajuda a se ter Deixa eu pensar Isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje é muito mais que eu ter Pelo menos um instante Quero ter você aqui Minha amor é Susan É só que eu tinha razão E você estava errada E você estava errada Espaça não diz Que esse outro te faz Mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar-me é melhor que sofrer Mente pra mim e ajuda a se ter Deixa eu pensar Isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje é muito mais que eu ter Pelo menos um instante Eu te vou fazer aqui Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar E eu te amar Valeu Obrigado Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar